Música Cadete Fon FFDTL Nainida decide resignar o Centro de Formação e Treino FFDTL Metinaro. Cadete Fon Falintil Força Defesa Timor-Leste, o Idade Tinangruanulo, o Município Lauten, decide resignar o Sistema Militar Nebeaplica e o Centro de Formação e Treino FFDTL Metinaro. Rafaen encontrou o Presidente da República na quarta semana, chefe de Estado-Maior-General FFDTL Nainida decide resignar o Rafaen Tama e o Centro de Formação e Treino FFDTL Metinaro. Recrutamento ao ONU, ao Loronroa, ao Loronroa, ao Loronroa, ao Simu Farda, a Cira Começa, a Saída. E até agora, o todo dia, o Idade Desiste. Tama a tomar, a tomar situação militar, o Idade, ao sair diretivamente, o recrutamento do todo. Dentro de 30 dias, a minha beida, a minha beida, a minha beida desiste. Mas depois 30 para 되면 eu General Lerê, na formação se dá completo fulano Ida, comissão recrutamento se substitui em Emanã Ida, rodehalo completo número cadetes Atos Nen, molokhalo juramento. E a lorongrua nulurecinhito fulano setembro liubá, total cadetes Hamutuk Atos Nen, Tamaona e Centro Formação Treino FFDT Limitinaru, composto-se em categoria Regime Especial Hamutuk Atos Rua Walunulurecintolu, no regime geral Hemutuk Atos Tolu senulurecinhito. Bem-vindes Ximenes, Eman.